Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, que é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Ontem o YouTube bugou o vídeo de baruto, eu fiquei muito atirado, eu pensei em trazer hoje pra vocês, mas, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, mano E vamos, mano, vamos fazer o seguinte, se o vídeo pegar 15 mil likes, eu faço um vídeo de meia hora Então, domingo, eu não posto vídeo, galera, é o dia que eu descanso, eu tiro o dia pra ter algumas ideias pro canal, tá ligado? Então, vocês tem dois dias pra bater essa meta, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, beleza? E você pega esse vídeo e manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo Que se todo mundo mandar pra dois amigos, eles se inscreverem no canal, vai ter um episódio especial Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, minha cabeça, ai, o que aconteceu ontem? Ai, 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 meu pai mandou consertar a janela, ainda bem, né? Ai, não, meu pai acabou de trocar a janela, por que você tem que entrar pela janela? Tem uma porta lá embaixo, não sei se você sabe É mais fácil vir por aqui, lá tem aquela escada que demora 90 anos pra subir Ah, você tem que ficar quebrando toda vez aqui a janela? Ah, é normal, o Gara conserta isso rapidão, não conserta? Ai, meu Deus do céu, não, mas é caro, né, Tsutsuki? Mas tá, o que aconteceu ontem? Que eu não consigo me lembrar de nada que aconteceu ontem Olha, ó, Boruto, entenda, você não pode mais gastar seu chakra assim, desse jeito, entendeu? Mas eu nem sei o que aconteceu ontem! Olha aqui, tô... Ah, tô sangrando tanto assim? Esse sangue é meu? Lógico que é teu, né, Boruto? É... Nossa! O que aconteceu ontem? Me explica, eu não lembro de nada! A gente teve uma batalha muito grande ontem Com quem? Com o pessoal do Tsutsuki, aqui Tsutsuki? Sim! Ai, calma, eu tô... Você não lembra de nada mesmo? Eu tô começando a me lembrar, tô começando a me lembrar Não foi com o Tsutsuki, tio Sasuke? Como não? Foi com o Kawaki Sim, sim, Kawaki... Pera aí, tu não lembra mais coisa, não? Não lembro de quase nada, meu Deus do céu! Ai, ele tá aí! Cadê meu filho? Onde que ele tá? Ele não tá aqui, ele não tá aqui! Meu Deus, cadê meu filho? Cadê meu filho? Calma, calma, relaxa, relaxa, relaxa! Ele tá seguro lá na casa dos Tsutsuki, lá no... Lá no lugar secreto! Ele tá lá, certeza? Sim! Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu preciso ver ele! Lógico que vamos lá, vamos lá! Eu preciso ver ele agora! Ai, meu Deus do céu! Tá, 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 vamos lá, vamos lá! Será que ele tá lá mesmo, Tia? Você viu se ele tá bem? Lógico que ele tá bem, vamos lá! Ai, vamos então! Ai, vamos que eu quero ver meu filho logo, Tsutsuki, vamos que eu quero ver meu filho! Relaxa, ele tá aqui, ele vai... Que que é isso? Por que é o materato que você tá privado? Isso daqui é o materato, Tsutsuki! Por que que... Por que que tem dois Tsutsuki aqui? Meu Deus, eles atacaram aqui, Tsutsuki! Teve um ataque, teve um ataque! Não, 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 não! Procura meu filho, procura meu filho! Charuto! Rápido, 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 rápido! Procura ele, procura ele, procura ele! Ai, eu não tô encontrando ele em nenhum lugar! Eu não tô encontrando ele em nenhum lugar! Não, 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 não! Você encontrou, Tsutsuki? Não! Peraí, mas... A Sarada não consegue fazer materato! Você encontrou ele, você encontrou ele! Não! Encontrei ele, encontrei ele, encontrei ele, encontrei ele! Meu Deus do céu, cadê, 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 cadê? Onde é que tá ele, onde é que tá ele? Ai, meu Deus do céu, cadê? Onde que ele pode tá? Ai, onde será que ele pode tá? Cadê? Cadê meu filho? Não, 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 onde é meu filho? Encontrei! Ai, sério? Sim! Ai, que susto, que susto! Tá, mas... A Sarada... Tsutsuki, vem aqui! Ah, peraí, deixa eu deixar ele na cama aqui... Ah, pronto, ah! Deixou ele na cama? Tá, cadê você? Ah, tá aqui atrás de tu! Você consegue fazer o materato? É seu o materato? Não! Não é seu? Não! Se eu não me engano, o Sharingan, a Sarada não faz o materato! Então! Será que... Você tá pensando na mesma coisa que eu? Será que esse materato é do... Ele é do meu filho, tio Sasuke, ele tá conseguindo... Como que ele fez isso tão rápido? Mas como? Pra fazer o materato tem que ter o Mangekyu, o Sharingan? Tio Sasuke... Esse menino... Eu acho que ele tem mais do que o Sharingan normal já... Será que ele possui já o Rhin e o Sharingan? Não pode ser, não pode... Meu... Deus do céu, tio Sasuke... A gente tem que tomar muito cuidado, mas você viu que eles vieram aqui pra pegar meu filho, né? Ele sabia que você ia sair e eles vieram aqui... Ainda bem que ele conseguiu se defender... Meu Deus do céu... Nossa, ele é apenas um bebê e consegue fazer esse tipo de coisa? É então, é isso que eu tô pensando... Como que ele faz isso? Nossa senhora... Tá, mas o Sasuke eu recebia uma mensagem onde a gente vai ter uma missão... Meio que numa ponte... Eu não tô entendendo por que que numa ponte é uma missão? Ah... Sim, é sobre aqueles capangas do Danzo... Ah, mas por que que não é uma ponte? Você vai ver... Eu vou te mostrar lá... Você vai descobrir por que é uma ponte... Ai, meu Deus do céu... Tá, então vamos pra essa ponte... Eu acho que... Tá tudo bem, né? Meu filho conseguiu... Peraí... Tá tudo bem aí? Cucu, taca... Ah... Tá, vamos logo, vai... Deixa ele aí... Ai, pelo menos a Sarada e a Sakura estão lá dentro... Tá, vamos lá naquela ponte lá... Ai, meu Deus do céu... É essa a ponte então, tio Sasuke? Sim... Então agora tem que tomar cuidado... Que pode ter... Pessoas daquela organização aqui perto... E como eles são? Eu não... Nem sei... Como que eu vou saber se é uma pessoa do mal da organização do Danzo? Você sabe, Ambu? Sei, mas eles são de Konoha, Ambu! Sim, mas só que a organização do Danzo... É como se fosse uma Ambu secreta, entendeu? Como se fosse uma organização secreta... Eles eram contra... As atitudes do terceiro Hokage... Ah, sério? Sim... Então quem queria ser o Hokage era o Danzo... Por isso que... Aqueles ninjas são renegados... Ai, eu entendi... Você conhece alguém que já fez parte dela? Sim, você conhece também... Quem? O Sai! Hã? O Sai! Ah, o Sai já fez parte da organização do Danzo? Sim... As pessoas que são da organização do Danzo não tinham sentimentos... Eles eram treinados para não ter sentimentos nenhum... Mas o Sai tem sentimento hoje em dia? Hoje em dia ele tem, né? Mas antigamente não... Ele não sabia o que era sorrir... Ele não sabia o que era chorar... Sério? Eles são treinados para isso? Sim... Ainda bem... E o Danzo ele morreu... De aquele buraco ali no chão? Ah, aquele buraco ali era onde... O Danzo tentou me matar com seu chakra ao máximo... Mas ele acabou se explodindo... Você que derrotou ele e tu, Sasuke? Sim... Não... Tu não sabia, não? Tu não... Tu não lê livro de história, não? Ah, eu li um pouco, mas... Eu li uma coisa nessa história... Eu lembro de uma coisa... Hã? Você foi bem frio nessa luta, né, tio Sasuke? É lógico... É... Ele meio que pegou... Como que era a nome daquela sua amiga ruiva? Era Karen, Karen... Isso... Então, o problema é que... Tu nunca ouviu falar a história do Danzo mesmo? Ah... O braço dele... Ele sequestrava... Uchihas pra... Hã? Pegar os olhos dos Uchihas? E você vingostou o clã todo no braço dele? Lógico... Ah, tá... Vamos lá ver se tem alguma coisa ali, tio Sasuke... Meu Deus, ele explodiu o chakra dele inteiro aqui! Sim, foi muito... Que... Meu Deus... Eles tão aqui, tio Sasuke... Eles tão aqui! Cuidado, cuidado, cuidado... Eles são poderosos, tio Sasuke? São... Porque são treinados desde quando são criancinhas... Vamos... Tá, vamos então... Espadão de raio! Tá, vai... Ah... RASENGA! Ah... Espada de raio! Meu Deus, eles tão vindo em mim... Meu Deus, eles tão fortes, meu tio Sasuke... Eles parecem os engenhos de Konoha, tio Sasuke... Olha isso! RASENGA! Vou conseguir vingar a morte do seu mestrezinho... Mesquinho... Danzo... E foi o tio Sasuke que matou eles! E ele faria tudo de novo! Eu faria mesmo... Eu faria mesmo... Vocês são... Vocês são... Ai... Ai... Meu Deus... Eles tão vindo todos em mim, tio Sasuke... Meu Deus... Meu Deus... Ai... Ai... Tata... Vem cá, vem cá, vem cá... RASENGA! Tio Sasuke, cuidado, cuidado... Eles são fortes... Meu Deus, eles são muito... Meu Deus, eles... Meu Deus, eles querem matar mesmo a gente... Tio Sasuke, olha isso... Olha isso... Isso que é mesmo... Isso que é mesmo... Tá... Já que eles tão junto... Tome-se RASENGA, todo mundo! Meu Deus do céu... Eles são fortes... Caraca, tá... Tá... Já foi mais dois, Sasuke... Já foi mais dois... Muito bem... Boruto, usa teu Rasenga ao máximo... Vai, usa... O máximo... Eu vou explodir isso daqui... Rasenga! Tá... Que nem você fez contra o Kawaki... Tá bom, tá bom, tá bom... Vou usar então... Então... Rasenga! Muito bem, Boruto... Tá... Mais um já foi derrotado... Mais um já foi... Tá... Ai, meu Deus... Aí, mais um, mais um, mais um... Mais um... Ai, tá, tá... Agora eu quero ver vocês aguentarem... Isso! Caraca, eles são fortes... Eles são treinados mesmo, Tio Sosuke... Olha isso... Eles tão dando um trabalho pra gente... Tá, agora eu quero ver esse daqui aguentar... Isso... Amaterato... Você vai usar amaterato nele... Tá... Acho que o seu amaterato acabou com eles... Tá... Só falta o útil... Só falta o útil... Rasenga! Tá... Meu... Cuidado! Você tá pegando fogo na amaterato! Ai, meu Deus do céu... Ai, meu Deus do céu... Meu... Deus do céu... O que que aconteceu aqui? Ai, e agora? Como que eu subo lá em cima? Ai, tô voltando aí, Tio Sosuke... Você não consegue pular, não? Ai, consigo... Meu... Deus do céu... Tá, então... A gente acabou com a organização do Danzo... Agora já era... O... O negócio roxo vai acabar, Tio Sosuke... Você acha mesmo que vai acabar isso aí? Mas a gente acabou... Acabou de acabar com a organização do Danzo, Tio Sosuke... É muita gente que tá na organização dele... Muita gente mesmo... Ah, então não acabou... Então existe muito mais pessoas... Então não acabou ainda? Não... A gente só eliminou uma parte, então... Tio Sosuke... A gente tem que continuar investigando esse problema... Uma parte? A gente só... Só diminuiu um pouquinho... Ah, então a gente tem que tomar cuidado... Só que aquele negócio roxo é bem perigoso pra Konoha... Com certeza... Só que a gente não sabe como é feito ainda... Só sei que é a partir das células do Hashirama... Ah, então vamos reportar isso pro meu pai... Que eles estavam aqui... Então se eles estavam aqui... Alguma coisa aqui tem, Tio Sosuke... Alguma coisa eles estão pensando... Não sei... Sei lá, pegar o DNA... Será que eles estão coletando células do próprio Danzo? Isso é verdade... Ele morreu aqui, né? Sim... Ah, e vamos lá reportar pro meu pai isso agora, Tio Sosuke... Bora... Tio Sosuke...